Olá, segundo ano! Como vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês também estejam bem. Tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de hoje? E hoje nós vamos começar com uma brincadeira super legal, super bacana. Eu vou explicar como é que é para fazer. É no livro, tá bom? Na página 55. Vocês me perguntaram na live durante a semana que nós íamos brincar, né? Nesse tabuleiro aqui. E vocês vão brincar em casa com a família de vocês. Vou ensinar agora primeiro como é que joga esse jogo da página 55. Mas vocês vão brincar só depois que a aula terminar, tá bom? Vocês vão brincar com o papai, com a mamãe, com o titio, a titia, a vovó, o primo, quem vocês quiserem, tá bom? Esse jogo que nós vamos brincar aqui da página 55, vou ensinar. Ensinar como é que monta o tabuleiro, os peões, o dado. Depois que acaba a aula, vocês fizerem as próximas atividades, vocês podem brincar, tudo bem? Por enquanto, vamos só montar o jogo. E eu vou explicar as regras, tudo bem? Vamos lá explicar as regras primeiro. Vocês vão ter alguns peões e os dados, tá bom? Para poder brincar. E aí, vocês vão colocar os peões nessa primeira casinha aqui, que está escrito start. O que significa start, teacher? Start significa começar, tudo bem? Então, start é por onde a gente começa, bem aqui, ok? E aí, vocês vão colocar os peões aqui e vão jogar o dado. Vocês vão jogar a quantidade de peões que tiver, a quantidade de jogadores. E aí, você joga o dado, você começa jogando o dado, vai sair o número. O número que sair vai ser a quantidade de casas que você vai andar. Por exemplo, saiu four, quatro. Você vai andar, ó, um, dois, três, quatro. Parou aqui nessa casinha, que tem o desenho deste animal. Quando parar na casinha que tem o desenho do animal, você vai falar o nome dele, em inglês, tá bom? Teacher, como é que eu lembro o nome deles? Você vai voltar na página 53, tem os nossos animais, lembra? Cada um desses animais e o nome deles. A pessoa que cai na casinha tem que pronunciar o nome do animal. Se ela não acertar, ela vai botar a quantidade de casas que andou. Se ela andou quatro, ela vai botar quatro, ok? Esse primeiro aqui, temos esse animal, vai falar o nome desse animal em inglês, ok? Se conseguir, se parar aqui nessa casa, acertar o nome do animal, pode continuar ali. Se errar, volta a quantidade de casas que andou, ok? Aqui nesse segundo, tá escrito assim, ó. Pretend to be a lion. Pretend significa fingir. Você vai fingir que você parece esse animal aqui, ó. Lion. Que animal é esse, teacher? Volta na página 53, você vai ver qual que é o animal lion, ok? Esse segundo, é escrito go ahead one. Ou seja, você vai pular uma casa em diante. Pulou a casa, vai cair na casa desse animalzinho. Vai ter que imitar esse animalzinho. Se imitar, pode permanecer, se imitar não. Se falar o nome dele certo, pode permanecer aqui. Se errar, volta pra casa de trás. Permanece aqui na casa go ahead one. Permanece aqui, tudo bem? Próxima casinha. Point to the elephant. Ou seja, aponte para o elephant. Você vai indicar nesse tabuleiro aqui, onde está o elephant, ok? Aqui, esse animal, vai ter que dizer o nome dele. Se acertar, né? Permanece aqui, se não, volta a quantidade de casas que você andou. Próximo. Point to the zebra. Aponte para a zebra. Qual que é a zebra? Procura aqui no jogo e aponta pra zebra, tudo bem? Próximo. Tem esse animalzinho aqui. Você vai dizer qual é o nome desse animal em inglês, tá bom? A próxima. Go back to. Ou seja, ande duas casas para trás. Você vai botar um, dois. Tudo bem? Próxima casinha. Esse animal vai ter que dizer o nome dele. Esse aqui, o nome dele. Na próxima. Walk like a monkey. Vai ter que andar igual um monkey. O que é monkey? Volta lá pra descobrir. Próximo, desenho de um animal, dizer o nome dele. Próximo animal, vai dizer o nome dele. Aqui embaixo. Point to the tiger. Ou seja, aponte para um tiger. O que é tiger? Aponta pra ele aqui, um desses animais, o desenho. Depois nós temos go back one. Ou seja, volte uma casa. Aqui embaixo nós temos esse animal. Vai falar o nome dele também. Próxima. Pretend to be a bear. Bear. Ou seja, fingir ser um bear. O que é bear? Emite. É ser animal. Próximo. O desenho de um animal. Tem que acertar o nome. E finish. Ou seja, final. Acertou, conseguiu. Quem chegar primeiro, ganha. E não se esqueçam. Tem que acertar. Se errar, volta a quantidade de casos que andou, ok? Quem chegar primeiro, ganha. Beleza? Vou ensinar agora como vocês vão montar o dado e os peões. Tudo bem? Vamos lá. Pra montar os dados e os peões, nós vamos lá na página 11. O material adicional, lá no final. Tá vendo aqui que nós temos o dado e quatro peões. Nós vamos destacar e montar. Tudo bem? Então, pessoal. Pra esse material, nós vamos destacar na página 11 os peões, né? Com muito cuidado pra não rasgar, tá bom? Deixar eles separados. Aí a gente pega o dado com o mesmo cuidado também destacando. Preservando a partezinha que tem o desenho da cola. Porque ela é importante também pra hora de dobrar e encaixar todas as partezinhas. Tomem cuidado pra não rasgar e funcionar certinho, tá bom? Nós vamos precisar de uma cola. A gente dobra aqui nessa partezinha que tem o desenho da cola, na base do peão, até ficar esse formato de pirâmide, ok? A gente passa a colozinha ali onde tem o desenho da cola e encaixa a ponta. Faz isso com os dois peões, ok? Com o dado, a gente vai precisar de um cuidado maior. Dobre primeiro todas as partezinhas que tem o desenho da cola, tá bom? Depois a gente vai dobrar todas as partes flexíveis do dado. Até ficar esse quadradinho assim, tá bom? Nós vamos voltar aí do início e começar pela parte do número 1. Passando cola onde tem o desenho da cola e tentando encaixar da forma mais fácil possível. E que esteticamente ele esteja bonito. Essa parte é um pouco mais complicada, mas com o jeitinho, a ajuda do papai e da mamãe, a gente consegue montar e fica lindo. Passar mais cola às vezes é necessário, mas cuidado pra não fazer meleca. Pronto. Montamos o dado, montamos os peões, vamos jogar então. Como eu disse, a gente vai começar pela casinha start, ok? Então a gente vai colocar aqui, vou tentar posicionar do jeito que dá pra vocês verem. E que aí o peão fica. A gente vai colocar o peão aqui na casinha start, ok? E aí, coloquei o peãozinho aqui, nós vamos jogar o dado. Casinha que saiu pra cima, 6. Number 6. Começa com o meu peão 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu neste bichinho. Eu vou falar o nome dele em inglês, tudo bem? Vamos, por exemplo, falar aí certinho. Posso continuar aqui. Se eu errei o nome dele, eu vou voltar a 6 casos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltei pro início. Outra vez, o que tá jogando comigo jogou. Saiu o número 3. Ó. 1, 2, 3. Go ahead one. Ou seja, vá para frente, né? Pule uma casa. Parei nesse animal. Acertei. Fico aqui, ok? Se eu errei, eu vou voltar pra casa anterior, ok? Tudo certo? Keep calm. Mantenha calma. Daqui a pouco vocês jogam. Por enquanto, vamos seguir aqui com o nosso livro. Depois você monta o tabuleiro, monta o dado, monta os peões e você joga. Tudo bem? Bora lá, então, continuar com a nossa aula. Na página 56, vou apresentar pra vocês meus novos 3 amigos. O Tom, a Anna e o Peter. Eles estão fazendo um tour pela savana. Eles estão fazendo um safari, ok? E aí, eles estão vendo alguns animais. Pra isso, eles vão brincar de um joguinho que eu adoro. Chama I see with my little eyes. I see with my little eyes. Ou seja, eu vejo com os meus olhinhos. What I can see? O que eu posso ver with my little eyes? E aí, o Tom pergunta. What you can see with your little eyes? O que você consegue ver com os seus olhinhos? E aí, olha aqui, o Peter disse, ó. I can see. Eu posso ver uma águia daqui. Olha aqui, ó. Tá vendo uma eagle. E aí, a Anna falou. O Tom perguntou, né? What you can see with your little eyes? Aí, ela fala. I can see with my little eyes a monkey here. Olha, um monkey. Where are the monkeys? Here, ok? Vamos brincar de I see with my little eyes. Vamos olhar aqui. Quais animais mais eu posso ver? I see with my little eyes. Fala aí comigo. I can see. O que eu posso ver? Giraffe. Here. There is a giraffe, ok? Próximo animal. I can see. What I can see with my little eyes? I can see with my little eyes. There is an elephant. Olha aqui. Que grandão. There is an elephant, ok? What else? O que mais? Vamos ver. What I can see with my little eyes? I can see with my little eyes. I can see a zebra. Olha aqui. I can see a zebra, ok? Fizemos nosso tour. Tom e a Anna são ótimos amigos. Nos apresentaram, então, a savana. Tudo bem? Bora, então, fazer atividade aqui na página 57. Bora lá. Nós temos aqui três imagens, né? Nós temos aqui dois índios com um animal. Aqui nós temos os meninos escondidos lá atrás fazendo um safari realmente com medo ali. Mas curiosos já saberem o que tem. E nós temos aqui, por último, o pessoal fazendo um safari também dentro do carro. Estão vendo um animal aqui, ok? Nós temos aqui esse animal. Como é que chama esse animal em inglês? Volta lá nas páginas anteriores e confere que animal é esse. Nós temos aqui esse outro animal. Confere também que animal é esse. E confere qual animal é esse aqui, ó. E aí nós vamos marcar. Nós vamos colocar a letra da frase que está certa. Falando sobre esses animais na casinha deles. Está vendo aqui do lado? Tem um quadradinho? Bora lá. Letter A, letra A. Está escrito. I can see. Ou seja, eu posso ver. A eagle here. Uma águia aqui. Qual quadradinho? Então, nós vamos colocar a letra A. I can see a eagle. Repitam comigo. I can see. I can see. A eagle here. A eagle here, ok? Qual quadradinho? No final a gente vai ver. Letra B. I can see. Eu posso ver. I can see. A hipo here. O que é hipo? Lembra o que é hipo? Hipopótamo. Onde que tem o hipopótamo? Bora lá. Letra C. I can see. Eu posso ver. A tiger here. Um tigre aqui. Qual então é o quadradinho que nós colocamos? Vamos na letra A. I can see an eagle here. Onde que tem uma eagle? Aqui. Muito bem. Segundo ano. A gente vai colocar a letra A então. Aqui, olha só. Uma eagle aqui com Indians. Com índios, ok? Letra B. I can see. Eu posso ver. A hipo here. O que é hipo? Hipopótamo. Bem grandão. Cinza. Olha ele aqui. Letter B. A gente coloca aqui. Tudo bem? Letter C. I can see. Eu posso ver. A tiger here. A tiger. Onde que tem um tiger? Olha só ele aqui. Letra C. A gente marca aqui. Tudo bem? Agora, vamos para a próxima atividade. Number 7. Ou seja, letra número 7. Practice. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bora lá. Vamos lá. Segundo ano. Para a atividade 7. Nós vamos usar a estrutura da brincadeira do Peter, da Ana e do Tom. I can see with my little eyes. Ok? Vamos brincar como eles agora. Nessa imagem, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis animais. E aí, eu vou falar o nome do animal, vou falar I can see with my little eyes. Eu posso ver com os meus olhinhos e você vai circular o animal que eu falei, ok? Depois que eu falar, eu vou mostrar qual que é o animal que eu circulei. Você vai ver se você acertou tudo, tudo bem? Vamos lá. O primeiro animal, I can see with my little eyes. Eu posso ver com os meus olhinhos. It's an eagle. I can see an eagle. Que animal é esse que eu posso ver? I can see an eagle. Olha só, é uma águia. Muito bem, segundo ano. Nosso próximo animal. I can see with my little eyes. Eu posso ver com os meus olhinhos. A bear. I can see with my little eyes. A bear. Que animal é esse, segundo ano? Olha só ele aqui. A bear. Um urso. Muito bem. Vamos lá para o nosso próximo animal. I can see with my little eyes. An alligator. Que animal é esse? I can see with my little eyes. An alligator. Um alligator. O que que é? Um jacaré. Muito bem, segundo ano. Next animal. Próximo animal. Eu posso ver com os meus olhinhos. I can see with my little eyes. A lion. O que é o lion? Leão. Muito bem, olha ele lá. Lion. É leão. Nosso último animal. Next animal. Last animal. It's... I can see with my little eyes. Eu posso ver com os meus olhinhos. A monkey. I can see with my little eyes. A monkey. Olha só ele aqui. Escondidinho também aqui embaixo. Um macaco. Very good, segundo ano. Palmas para o segundo ano. Muito bem. Nós aprendemos então que para falar que estamos vendo algo, a gente tem que falar a frase. I can see. Eu posso ver. I can see my little students. Eu posso ver os meus estudantes, meus pequenos estudantes. I can see my book. Eu posso ver o meu livro. I can see a glue. Eu posso ver a cola. Ok? Quando eu quero falar então que eu quero ver, que eu posso ver algo, né? Que eu consigo ver algo e eu falo I can see. Ok? Todo mundo junto. I can see. Repitam comigo. I can see. Very good. Muito bem. Segundo ano. Bora lá seguir com a nossa atividade. Página número 58. Exercício número 1. Vamos fazer essa atividade aqui. Vamos dar uma olhadinha de partinho. Muito bem, segundo ano. Para essa atividade, nós vamos embarcar com o Tom. A Anna e o Peter no safari. Tudo bem? Vou ler aqui para vocês a conversa entre eles durante o safari. E vocês vão identificar quais animais eles falaram. Os animais que vocês ouvirem o nome, vocês vão circular aqui na atividade 1. Tudo bem? Eu vou ler aqui primeiro em inglês. Vocês vão ouvir, olhando aqui, né? Para essa atividade, o animal que você ouvir o nome, você vai circular, ok? No final eu corrijo. Bora lá. Começa com o Tom dizendo assim, ó. O Peter vai dizer, cool. A Ana diz assim, nice. I can see a zebra here. E o Peter responde, oh, the zebra is very close to the car. E o Tom responde, look, kids, there are some elephants. A Ana responde, I can see elephants there. They are so big. E o Peter responde, we can get closer, Tom, please. E o Tom responde, sir, let's go. Conseguiram ouvir o nome dos animais? Vamos lá. Agora vou ler o diálogo em português. Estejam atentos para a imagem. O Tom diz assim, bom dia, good morning. My name is Tom. Meu nome é Tom. And this is the wildlife safari. E esse é o safari da vida selvagem. E o Peter fala, legal, cool, legal. We want to see, nós queremos ver, lions, leões. Wow, I can see a big lion there. Eu posso ver um grande leão ali. Look, Ana, olha a Ana. E a Ana responde, nice, bacana. I can see a zebra here. Eu posso ver uma zebra aqui. O Peter então responde, oh, the zebra is very close. A zebra está muito próxima do carro. E o Tom responde, look, kids. There are some elephants. Olha, crianças. Ali tem muitos elefantes. Tem alguns elefantes. E a Ana responde, I can see the elephants there. Eu consigo ver os elefantes ali. They are so big. Eles são tão grandes. E o Peter responde, can we get closer, Tom? Nós podemos ficar pertinho deles? Podemos chegar perto deles? Please, por favor. E o Tom diz, sir, let's go. Nós vimos então alguns animais. E quais são eles? O primeiro animal foi lion. Circula aí, lion. O segundo animal que nós vimos foi zebra. Circula, circule a zebra. E por último, elephant. Circula aí o elephant. Muito bem. Segundo ano, vocês estão de parabéns. Nós vimos então quais animais? Elephant, zebra e lion. Ok? Very good. Muito bem. E agora nós vamos terminar a nossa atividade com a nossa avaliação. No Now I Know. Agora, eu consigo em inglês. Se sim, marcando a mãozinha verde. Se mais ou menos, na mãozinha amarela. Se não, mãozinha vermelha. Ok? Eu consigo, ou seja, I can, nomear alguns animais silvestres. A gente conhece? Sim. Na minha opinião, vocês conseguiram bem. Todas as álulas que a gente viu sobre isso, vocês conseguiram muito bem. Então, por mim, vocês podem marcar a mãozinha verde. Tudo bem? Próxima pergunta. Dizer que consigo ver algo utilizando a estrutura I can see. Nós conseguimos? I can see a tiger. I can see a lion. I can see an elephant. Ok? Pra mim, mãozinha verde também. Dizer quando algo está perto ou longe utilizando here or there. A gente viu isso nas nossas últimas aulas. Então, vocês conseguem sim. Ok? Muito bem. Segundo ano. Foi ótimo estar com vocês hoje. Foi ótimo o nosso safari de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Podem jogar agora, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aí. Bye, bye.